E o Conselho de Ética da Câmara vai se reunir amanhã para tratar do caso do vice-presidente da Câmara e deputado federal André Vargas do PT do Paraná. Vargas é investigado por negociar com o doleiro Alberto Yosef preso pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. A reunião do Conselho de Ética da Câmara pode decidir por abrir processo de cassação de mandato do deputado federal André Vargas. Assim, o deputado tem até amanhã para renunciar e garantir os direitos políticos. Partidos de oposição consideram incompatível a conduta de Vargas ao usar o jatinho alugado pelo doleiro Alberto Yosef para viajar com a família. Yosef está preso em Curitiba desde o mês passado e é investigado pela polícia por participação em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 10 bilhões de reais. O deputado pediu licença de dois meses do cargo, justificada por interesse particular. Com o afastamento, Vargas fica sem receber o salário de R$ 26.700. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou hoje sobre as denúncias envolvendo o vice-presidente da Câmara. Em entrevista a blogs na internet, Lula disse que Vargas tem que convencer a sociedade, porque do contrário, quem paga o pato é o PT. O ex-presidente ainda comentou as denúncias sobre a Petrobras e disse que não se pode admitir que mentiras continuem prevalecendo, além de cobrar uma atuação mais efetiva do PT para evitar uma CPI. Lula ainda lembrou da CPI do Mensalão, que manchou a imagem do partido e disse O PT, eu espero que tenha aprendido a lição do que significou a CPI do Mensalão. Eu fico pensando como é possível uma CPI que começou investigando R$ 3 mil, numa empresa pública que era dirigida pelo PMDB, que investigava um cara do PTB, terminou no PT? Não houve por parte do PT a sabedoria de fazer o enfrentamento político por causa das divergências internas. Não houve por parte do PT, não houve por parte do PT, não houve por parte do PT. Não houve por parte do PT, não houve por parte do PT, não houve por parte do PT.